Hoje em dia o tempo anda marado Dia quente fui passear À minha frente é um casal Eu comecei a analisar Ele com ar desconfiado Ela com as pimpas de fora Para ele andar assim Vou dizer o que eu achei na hora Parece quebrão, parece quebrão Quando acontece a malta anda de frente Parece quebrão, parece quebrão Não digam mal, acontece a toda a gente Parece quebrão, parece quebrão Quando acontece a malta anda de frente Parece quebrão, parece quebrão Não digam mal, acontece a toda a gente Hoje em dia o tempo anda marado Tanto faz sol como a seguir está a chover Com roupa curta é um frio do caraças Roupa comprida é um calor de morrer No outro dia em pleno inferno No dia quente fui passear No dia quente fui passear À minha frente é um casal Eu comecei a analisar Ele com ar desconfiado Ela com as pimpas de fora Para ele andar assim Vou dizer o que eu achei na hora Parece quebrão, parece quebrão Quando acontece a malta anda de frente Parece quebrão, parece quebrão Não digam mal, acontece a toda a gente Parece quebrão, parece quebrão Quando acontece a malta anda de frente Parece quebrão, parece quebrão Não digam mal, acontece a toda a gente Parece quebrão, parece quebrão Quando acontece a malta anda de frente Parece quebrão, parece quebrão Não digam mal, acontece a toda a gente Parece quebrão, parece quebrão Quando acontece a malta anda de frente Parece quebrão, parece quebrão Não digam mal, acontece a toda a gente